Olá turma do sétimo ano, tudo bom com vocês? Sou o professor Paulo, sou professor na disciplina de educação física, tá? E hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre a relação das lutas no combate ao preconceito, tá? Algumas práticas corporais elas têm um papel importantíssimo no combate ao preconceito que acontecem na sociedade, como por exemplo pode ser preconceito de raciagem, tá? Então vamos lá entender um pouquinho como é que as lutas podem agir nesse processo? Vamos lá pessoal, nessa unidade nós aprendemos sobre algumas lutas, tá? E também tem as lutas indígenas, então cada luta ela é criada ou prática corporal, ela é criada dentro de um contexto, tá? E dependendo do que se passa na sociedade as lutas podem ser utilizadas para representar algum movimento, tá? Então, vê só, cada luta de arte marcial carrega justamente essa história do povo em que ela criou ou que ela se fortaleceu. E aí a gente pode afirmar aqui a luta pelos direitos humanos e pelo respeito à diversidade ela é universal, então nós não podemos lutar por essas reivindicações apenas em determinados momentos da sociedade, a gente acaba transcendendo isso e levando para outros momentos, como a prática esportiva em si. Então, Muhammad Ali, ele foi um grande lutador de boxe, sua história é um exemplo dessa luta, combate ao preconceito, tá? E de como é possível vencer esses preconceitos e afirmar a diversidade, tá? Nós vivemos em um mundo repleto de culturas, tá? E nós não podemos realizar ou fazer ações preconceituosas e achar que isso é o certo, tá? E nós podemos realizar pelo contexto diverso em que nós vivemos. Então, vamos lá. Cassius Marcelos Clay Jr. é o seu nome de batismo. Ele nasceu em 17 de janeiro de 42 em Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. Ele é considerado um dos maiores lutadores de boxe da história, além de ser muito respeitado por sua atuação nas causas humanitárias. Embora tenha conquistado em 1960, a medalha de ouro de boxe nos Jogos Olímpicos de Roma, Ali continuou sofrendo preconceito racial nos Estados Unidos. Por esse motivo, depois de não ser atendido em um restaurante, ele atirou sua medalha olímpica no Rio, Ohio, como forma de protesto. Em 1960, Ali em 67 foi convocado para servir o exército dos Estados Unidos, na Guerra do Vietnã. Como ele se recusou, ele perdeu todos os títulos que haviam conquistado e teve sua licença de boxeador cassada. Ele então passou a usar o nome Muhammad Ali, após se converter ao islamismo, religião, pois os fiéis sofrem muita discriminação nos Estados Unidos. Muhammad Ali morreu em junho de 2016 aos 74 anos e é um dos muitos símbolos da luta contra o preconceito. religioso. Além da luta contra o preconceito racial, ele também lutou contra o preconceito religioso. Nós sabemos que os Estados Unidos é um dos países mais preconceituosos. Atualmente nós estamos vendo algumas lutas por reivindicações contra o preconceito em si. E além desse preconceito racial presente, ainda tem o preconceito religioso. A gente considera que os Estados Unidos também, eles têm uma visão muito extremista acerca de outras religiões, como por exemplo do Islã. Muhammad Ali viveu uma vida de luta, literalmente. Além de realizar o movimento da prática do boxe, ele também foi um importantíssimo no combate a esses tipos de preconceitos. Outro exemplo é, no caso, voltado para lutas indígenas. Então vamos entender um pouquinho delas para depois compreender um pouquinho sobre os preconceitos das lutas indígenas em si. Então, desde 1500 a população indígena no Brasil diminuiu drasticamente. Segundo os dados da FUNAI, em 1500 a população indígena estava em torno de 3 milhões e constituíram 100% da população do país, no caso. No ano 2000, os números estavam em torno de 817 mil, que representavam 0,26% da população brasileira. O último censo demográfico aponta que 817 mil indígenas, 315 mil moram na zona urbana, indicando que parte dessa população também se dirigiu às cidades em busca de melhores condições de vida. Contudo, o fato de não se encontrarem em zonas rurais não lhe tira a identidade indígena, que permanece independente do local de moradia. Atualmente, há o registro de 350 indígenas e 274 línguas indígenas. A população indígena está presente em todos os estados brasileiros, sendo que o maior número se encontra na região norte do país. Esses dados demonstram que a cultura indígena é muito mais complexa e diversificada do que aquela que muitas vezes conhecemos pelos meios de comunicação. Segundo o escritor Daniel Munduruco, da etnia Munduruco, formado em filosofia, história e psicologia, a palavra índio, que faz parte do nosso imaginário desde o século 16, carrega dois sentidos. O pejorativo, relacionado à ideia de que um indígena é preguiçoso, selvagem ou atrasado. Isso está muito presente no contexto histórico. Algumas afirmações históricas justificam o fato dos indígenas não terem sido escravizados justamente por essas características, e um romântico que se relaciona ao ideal de que ele é pacífico e inocente. Segundo Daniel, a utilização do termo tribo remete à inferiorização da cultura indígena. Durante muitos séculos a população indígena foi fisicamente exterminada e sua cultura ignorada pelos governantes e pela população brasileira. Há décadas os indígenas estão tentando retomar seu papel na sociedade buscando a superação de preconceitos já atribuídos a eles desde o período da colonização, construídos em torno da ideia de que eles não gostam de trabalhar e são atrasados. Conhecer a cultura indígena é o primeiro passo para superar os nossos preconceitos e a valorização cultural. Independente do local onde vivemos e das influências de outros povos, a história das nações indígenas sempre fará parte da história do Brasil. Então é aquela ideia pessoal, nós não podemos negar que existem outras culturas e outras sociedades, tá? Nós não podemos ter a ideia de que uma sociedade é superior à outra, tá bom? Todas as sociedades elas têm seus pontos positivos, seus pontos negativos, tá? E não podem ser menosprezados. Então esses dois testinhos eles podem ajudar vocês a responder a quarta questão do livro de vocês lá na página 17, que ela pergunta assim, assim como toda a prática por oral, as lutas também foram criadas para cumprir determinados objetivos, carregando alguns significados ao longo da história. Revisite a página 21 e discurra sobre a origem da corpoeira e das lutas indígenas, tá bom? Então turma dos 7 anos, vamos para um momento mais prático. Pessoal, esse momento está dividido em 3 instantes e vocês vão fazer cada movimento por quantidade de repetições, então serão 15 repetições para cada movimento, tá bom? O momento de aquecimento vão ser dois exercícios, marchar com a perna estendida e um chute. Então vamos lá. Então estou aqui ó, eu vou tocar, levar o pé na frente e tocar com o braço contrário. Tocou, tocou, tocou e eu vou tocando até chegar na quantidade de 15. Tá? E o próximo movimento vocês vão dar um movimento completo aqui na frente. Só esse movimento. Só esse movimento. Então vamos lá. Então vamos lá. Esse movimento aqui ó, é um movimento mais tranquilo. Não chega a ser um skip com a perna mais alta. Então é um movimento mais tranquilo. Não precisa ser tão rápido. Tá? O segundo movimento é uma flexão em que você vai tirar o braço do chão e passar ele por cima do corpo. Então estou aqui ó, na flexão eu vou descer e enquanto eu subir eu rotaciono o braço. Se não conseguir fazer a flexão fica só em prancha aqui ó e vai rotacionando. Tá? Um lado depois do outro. O terceiro movimento vocês vão saltar de um lado e cair no outro. Tá? Então estou aqui. Eu vou saltar de um lado e para o outro. Um lado e para o outro. E o abdominal. Aqui no caso vocês vão fazer na posição de borboleta. Tá? Então vocês vão cair para o abdominal subir e tocar na frente do corpo. Então estou aqui. Desci. Subi. Toquei na frente do corpo. Tá? E aí vocês chegam na parte do resfriamento. Depois conclui as três rodadas. A partir do resfriamento. A partir do resfriamento são 30 segundos para cada movimento. Alongamento para a posterior de coxa e o movimento de borboleta. Eu estou aqui já no abdominal. Já sento. Faço o movimento de borboleta. Empurro um pouquinho a perna para ela afastar mais um pouquinho. Tá? E segundo 30 segundos. E aí eu vou levantar e fazer o segundo. Que é o alongamento posterior da coxa. Porque é só um movimento aqui ó. De abraçar. Segura um pouquinho. 30 segundos para um lado. Depois eu troco e seguro 30 segundos para o outro. E aí isso é a parte prática. Bom turma. Então foi isso. Vocês aprenderam um pouquinho sobre como as lutas podem ser utilizadas. Como ferramenta de combate ao preconceito. Tá? Não esqueçam de realizar a parte prática da aula. Se movimentem durante esse período. Tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí